Já diz o velho ditado Tristeza não paga dívida, tentaram mas não adianta Falo direto com Deus, sem perder a fé na santa Pra cantar não tive escola, no pontinho da viola até difunto levanta O amor nasce nos olhos e ataca no coração Pela mulher que eu amo, eu arraspo um caminhão Tem gente que sofre mais, arraspa a bunda no chão Mulher mal amada sofre, mas não perde a posição Se eu perder não me importa, pego até cair de costa dentro da minha razão Não honra a calça que veste, não vale o feijão que come O pai que gasta o dinheiro e deixa o filho passar fome Viajo com Deus na guia, quando eu chamo o seu nome Invejoso sai correndo, se tem tristeza já some Filho da Virgem Maria, fazer o mundo em sete dias Vou deixar meu endereço pra quem quer me ver na lama Minha casa é a fumaça que no ar ela esparrama Meu rastro é um risco na água, deixado pela xalana Onde eu chego tem pagode, vou embora fica a fama Meu telhado é o chapéu, moro debaixo do céu O mundo é minha cama